Você se lembra do Harlem Shake que viralizou na internet em 2013? Foi um sucesso em todo o mundo. Milhares de pessoas participaram da brincadeira. Bombeiros, policiais e até pessoas vestidas de super-heróis. Os funcionários da Record Goiás não ficaram de fora e também fizeram uma bagunça na antiga sede da emissora no setor oeste. E quem não se lembra do Desafio do Gelo, feito para divulgar uma campanha que arrecadava doações para financiar pesquisas sobre a esclerose lateral amiotrófica. Muitos famosos participaram, postando vídeos nas redes sociais e desafiando outras três pessoas a tomar um banho de gelo. Você aí de casa está pensando que o mundo parou? Gente, é mais ou menos isso o desafio. Tudo surgiu nos Estados Unidos por um grupo de adolescentes que fez um vídeo desse, onde todo mundo está vivendo tranquilamente. De repente, para! É como aquela brincadeira da estátua aqui no Brasil. Aí o vídeo foi parar na internet, um compartilha daqui, um compartilha dali e virou febre mundial. Está pensando que você ainda não viu? Você está por fora. Michelle Obama e os meninos da NBA fizeram na Casa Branca e olha só o sucesso. A CIDADE NO BRANCHIRO 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 E até esse cachorrinho entrou na brincadeira. Mas o pessoal aqui de Goiânia não está por fora não. Olha só essa turma aqui, gente. Todo mundo parado no tempo. E se é sucesso na internet, já tem gente dando aula sobre o assunto aqui em Goiânia. Diogo, professor de mídias digitais, mídias sociais, está aqui todo paralisado. Que sucesso é esse? Mais um, né? Mais um desafio que a internet traz. Essa força dos desafios, a gente tem percebido o crescimento exorbitante disso na internet. Tanto por parte de adolescentes, adultos, crianças. Olha aqui essas duas aqui, gente. Foi pra eternidade, não volta mais. Brincou, acabou. É interessante. E detalhe, essa brincadeira, ninguém sabe por que aqueles adolescentes fizeram isso e não quer dizer nada. Ela não quer dizer nada. É um desafio, as pessoas gostam de pertencer a algo na internet. E isso é mais uma brincadeira, né? Com amigos e hoje empresas vêm fazendo isso, né? Diversas pessoas vêm fazendo isso pra mostrar e pra publicar e pra construir um conteúdo ali na internet. Pois é, mas de onde que surge? Tem algum estudo? Falar, ah, vamos criar isso porque o Harlem Shake foi um sucesso. Geralmente esses desafios, eles surgem quando eu quero desafiar um colega, quero desafiar um amigo ou quero fazer sempre um vídeo melhor que o outro, né? Então esses desafios sempre são pra falar quem é melhor, mostrar quem é o melhor. E as pessoas gostam porque até o próprio nome já diz. Desafio, né? É o challenge ali vindo do inglês. E olha só, vou mostrar aqui. Olha aqui, Aguimar. Olha aqui atrás. Belíssimas mulheres, estátuas. Imagina, você tá na rua, numa boate, aí de repente você vê as meninas paradas. É, gente, é moda. É mole ou quer mais? Olha aqui os outros também aqui. A conversa no WhatsApp foi tão chocante, foi tão séria que eles esqueceram o mundo. Entraram em choque, gente. Olha aqui mais. Pensa, essa aqui, será que contou pra outra que vai casar? Tá parecendo, né? Olha só. Essa aqui, o namorado. Descobriu onde tá o namorado, a hora dessa do dia. Esse aqui não tá nem acreditando como é que tá a bolsa de valores. Olha aí, gente, paralisou tudo. Agora do lado de cá, tem mais gente. Gente, eu tô me sentindo só eu aqui mexendo. E o povo tudo parado. Olha aqui, gostou da conversa no WhatsApp. Essa aqui, gente, olha que massa. Essa aqui é boa de serviço, hein? Olha. A ideia e a palavra de ordem é ser inovador e ser criativo. A ideia e a palavra de ordem é ser criativo. A ideia e a palavra de ordem é ser criativo.